Desde 1963, a Federação Nacional das APAES realiza no mês de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Este ano, a campanha convida a sociedade a superar barreiras para garantir inclusão. E para falar sobre o tema, convidamos Alice Kirten, presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina. O Rede de Inclusão está começando. Eu levanto às sete horas, tomo café, fico pronto e vou lá trabalhar. O meu trabalho faz a diferença. Eu faço a diferença. Aqui na sua escola, faz matemática e português, montando coisas. Eu tinha medo de como as outras crianças iam tratar ele por ter deficiência. O atendimento da APAES é um atendimento especializado. A APAES fez muitos amigos. Meu nome é Benedito Vicente Murar Júnior, filho de muito orgulho da dona Sebastiana. Mesmo quando foi constatado a deficiência, ele foi o menino que a minha mãe sempre quis. Ele com certeza é um presente para a gente. Depois que eu fui para a APAES, mudou muitas coisas. Eu aprendi a ler e escrever, a informática. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu sonho com um país que todo mundo se ajuda e todo mundo se expõe. Bem-vinda, dona Alice. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Agradeço essa oportunidade. Dona Alice, a gente percebe que a campanha desse ano faz um chamado para uma luta, para a gente construir pontes e derrubar barreiras. É por aí, né? É por aí. A gente está sempre nessa luta, né? Existem tantas legislações e tudo, mas infelizmente a gente tem que fazer um trabalho de conscientização todos os anos, o ano inteiro, para que as pessoas, além de cumprir, também tenham atitudes referentes às leis que são determinadas. E esse ano, o tema da campanha, ele vem em algum momento que a gente está vivendo referente à inclusão? Por que o chamado para ir para esse momento? É, porque na realidade a gente está eternamente chamando para as barreiras que a gente tem, né? Porque o que é um processo de inclusão? É a aceitação da pessoa como ela é e oportunizar a ela condições para que ela possa mostrar o seu potencial. Bem, a gente parte do princípio que todos têm um potencial. Para isso a gente tem que oportunizar. Então, não só dar condições de acessibilidade, né? De estradas, de ruas, de arquitetura, transporte, tecnologia, todas essas acessibilidades, a gente também tem que preparar as pessoas para conviver com essa diferença, né? Porque é apenas uma diferença, mas são pessoas que têm todas as possibilidades uma vez que você dê algumas condições. Então, a gente está reforçando muito isso. Para que a inclusão aconteça, nós temos que ter esse preparo em todos os níveis que eu acabei de citar. Será que a gente vive num momento de muito diálogo e pouca ação? E até aí fica um chamado para a própria sociedade como um todo, né? Sim, é, porque é muito fácil a gente dizer, ah, mas eu tenho duas pessoas, vamos supor, que trabalham comigo, já dei oportunidade, já estou dentro da lei de cotas, né? Quer dizer, já está... Mas não é só isso. Tem que ver o que essa pessoa realmente está fazendo ali dentro. Numa escola, por exemplo, o que essa pessoa está aprendendo? Que mediação que a gente está fazendo para que haja esse aprendizado, né? A gente sabe, princípios já de longa data, teve um pedagogo israelense, Forstein, que dizia muito que todos são possíveis de aprender, basta que tenha uma boa mediação. E a mediação é isso. São procedimentos, são técnicas, são metodologias e, essencialmente, a preparação das pessoas que vão atender. Hoje, qual seria a maior dificuldade que a senhora percebe nesse cenário? É a questão mesmo da educação ou da inclusão na questão do trabalho dessas pessoas? Olha, eu diria que hoje a maior dificuldade é a barreira atitudinal. São as atitudes, é o olhar. Existem todas as legislações, como eu te falei, existem as possibilidades, existem as normativas, as leis de cota, existem até alguma penalidade que possa ter, mas tem que ter a atitude para isso, entende? Tem que ter o olhar, a compreensão e isso que a gente está vendo, não só em relação à deficiência intelectual, a qualquer deficiência e até, enfim, a qualquer diferença. A gente nota muito isso, de repente, é de cor, é de gênero, enfim, é de raça. Então, não temos ainda a atitude de compreensão de que somos todos iguais, que todos temos direitos, deveres e que todos temos também que ter oportunidade. Então, eu acho que essa é a nossa maior dificuldade ainda, sabe? É de atitude. Porque no nosso país a legislação realmente é bem eficaz quanto à questão das pessoas com deficiência. Existem inúmeras legislações que tratam sobre o tema. Então, esse chamado mesmo é para a sociedade, para todos, na verdade, né? Sim, porque a gente até gosta sempre de salientar que essa semana da pessoa com deficiência foi criada por uma semana de conscientização, não é de festejo. Não é para festejar, essa é a nossa semana. Não, nós temos que começar a mostrar as possibilidades e as capacidades dos nossos educandos, das nossas pessoas com deficiência. Então, é uma semana onde a gente tem que aprofundar, mostrar isso para a sociedade, levar a sociedade para dentro das escolas especiais, ou enfim, mostrar as dificuldades que se tem ainda numa rede regular, né? A preparação dos professores, enfim, a preparação dos outros alunos mesmo. Então, por isso que a gente insiste muito. E isso tem que ser levado a sério, tem que ser dado palestras, tem que dar visibilidade para a sociedade, de um modo geral, dessas possibilidades das pessoas com deficiência. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, vem já paralelo à lembrança o trabalho das APAIs. Não tem como não falar sobre eles, né? Mas alguns municípios catarinenses ainda não têm APAIs. Então, ainda existe também essa barreira de levar essa pessoa, talvez, para um município próximo. Então, a gente tem que pensar na inclusão como um todo dentro das escolas também, né, Dona Alice? Sim. E aqui em Santa Catarina, a gente já tem grandes possibilidades. Você falou nas APAIs. A gente tem hoje 197 APAIs. É bastante? Porque muitas delas atendem vários municípios na redondeza. Realmente não é tão fácil você manter uma escola especial. Numa escola regular, você coloca lá 35 alunos para um professor. Numa escola especial, existe um cálculo aí médio de seis alunos para um professor. Isso é uma média, quando não é um por um e tal. O número de pessoas com espectro autista está aumentando muito. Então, está elevando muito. Nós temos APAIs, como Florianópolis, que tem quase 600 pessoas na demanda, na espera para serem atendidas. Jaraguá do Sul tem 530 na espera, para você ver. Então, é uma coisa. Bem, é difícil manter. A gente tem que ter uma parceria e a gente tem em Santa Catarina, parceria com o Estado, com o Governo Federal, com o Municipal de cada cidade. E a gente tem aqui também um serviço que é diferenciado das outras, que é o acompanhamento daquelas, nossos educandos, daqueles educandos que vão no ensino regular. Então, eles recebem esse acompanhamento no contraturno pelas APAIs. É um serviço especializado que a gente tem, que não tem nos outros estados. Mas que a gente tem muitas coisas em Santa Catarina que nós somos realmente pioneiros. Mas a gente tem que sempre pensar que a demanda é muito grande de atendimento. A gente não pode pensar que está dando conta, está se resolvendo, que não. Ainda falta muita coisa para fazer, a começar por nós, né? Sim. Principalmente na divulgação, em levar esse tema para dentro de casa, inclusive, né, Dona Alice? Eu acho que começa por aí, né? Falar sobre o assunto dentro de casa também, né? Exatamente. E esse dentro de casa, eu diria que nas escolas. A gente nota, né? Eu tive um filho que já infelizmente faleceu, mas que conviveu mais na PAI. Na época, ele não tinha tanta oportunidade ainda de frequentar uma rede. Talvez ele fosse uma dos que não frequentasse pelo alto nível de dependência. Mas eu também tenho netos que frequentam, que têm uma deficiência física apenas, né, motor. E a gente ouve dos outros pais e dos professores o quanto que eles cresceram com esse atendimento, entendeu? Então, você tem que ver que é crescimento pelos dois lados. Porque, normalmente, quando você não tem uma pessoa com deficiência na sua família, você não consegue vislumbrar situações, por exemplo, de acessibilidade. Porque você não tem essa necessidade. Você, normalmente, só vislumbra ou só se dá conta quando você tem a necessidade, né? Então, aí você teve um AVC, ou você quebrou uma perna, ou você tem que usar cadeira de roda, é que você vai se dar conta de que você não tem nenhuma rampinha. Você só tem dois degraus, mas tem. Então, já dificulta, né? Então, é um processo de conscientização eterno. A gente tem que dar... Eu sempre digo, pra que fazer banheiro diferente pra pessoa com deficiência e tal? Já faz o banheiro que cabe a todos. Já faz com a porta um pouquinho mais larga, com lá dentro um que tenha condições de segurar, pronto. É banheira pra todos. E a gente não tem esse olhar, né? Barreiras que, às vezes, a gente mesmo vai criando no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. E qual seria hoje a principal... O que é a sociedade, como sociedade mesmo, eu falo, Annalise? O que poderia ser feito, assim, pra ampliar esse debate, inclusive nessa semana? O que a gente pode fazer pra ajudar a divulgar? Eu acho que a gente tem que partir dos princípios que a gente tem muitas pessoas que estão dando certo, né? Quase todas estão dando certo. Quando não dá, também não dá, às vezes, nas pessoas que não têm deficiência, né? Então, eu acho que a gente tem que mostrar isso pra sociedade, né? É uma semana que você tem que mostrar os trabalhos mesmo, né? As parcerias, a necessidade de parceria, como eu falei, por ser no ensino, vamos supor, por ser um ensino caro, você tem que ter parcerias. Parcerias de outras ONGs, parcerias da iniciativa privada, do Estado, do município. Você tem que trabalhar com toda essa rede pra fazer esse atendimento. Porque se, por exemplo, uma APAI não existe, como é que vai dar conta o município daquele atendimento? E é um atendimento que tem os mesmos direitos de outros. Os pais pagam os mesmos impostos, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade de a gente poder mostrar. Então, claro que cada um, eu sempre digo, cada um tem que lutar pelo seu espaço, né? Eu tenho que ir na conquista do meu espaço, cada um. Você estuda, qualquer pessoa vai lutar pelo objetivo que ela quer. Então, as instituições, se querem realmente mostrar o trabalho, elas têm que fazer isso. Essa é uma semana de você mostrar, de ter palestras, de mostrar as dificuldades que a gente ainda tem, as possibilidades e, principalmente, o número de crescimento ainda dessa nossa clientela e, principalmente, quando se refere a espectro autista. Levar pra dentro das escolas, pro local de trabalho, pra conversar em família, pra todos os níveis a gente precisa discutir sobre esse assunto, né, dona Lícia? E, principalmente, o que vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão fazendo através de uma rede de comunicação, onde a gente tá podendo falar sobre esse assunto, né? E eu agradeço muito. Inclusive, esse mês também é o agosto, o mês inteiro de agosto, existe uma reflexão especial sobre o tema, né? Sim, porque o agosto é o agosto laranja, né? Eu já vim pronta pra isso. Que é o mês da prevenção, né, da pessoa com deficiência. A gente tem muitas coisas que pode prevenir, né? Os testes todos que são feitos ao nascer. A gente tem várias famílias ainda que não aceitam, não acreditam, não querem fazer no teste de pezinho. Depois, quando vai ver, lá longe já podia ter feito várias ações e várias atividades e tratamentos que pudessem melhorar, né, aquela situação que se apresenta. Então, é realmente um trabalho de conscientização. Muito que se faz, e as APAES fazem muito isso, junto a outras escolas, junto às famílias, né? O quanto que a gente tem condições, né, de prevenir também o processo esse que acaba saindo uma pessoa com deficiência. É um mês especial, vista laranja. E vamos à luta, então, pra derrubar essas barreiras, né, Dona Alice? Exatamente. Eu acho que é isso. Todo mundo junto, nós conseguimos, né, para todos os efeitos, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir divulgar bastante essa nossa ansiedade, né, em poder oportunizar as pessoas com deficiência a mostrar o seu potencial e terem o direito de aperfeiçoarem, irem à escola, irem ao mercado de trabalho, irem aos postos de saúde e serem atendidos como uma pessoa, né, e não como um deficiente. Uma pessoa que também é deficiente, mas é uma pessoa. E a senhora agora à frente da federação consegue também ter esse olhar para o estado de Santa Catarina, inclusive fazendo visitas, né, nessas instituições que atendem essas pessoas? Sim. A gente já fazia esse trabalho já pelo Instituto Guga também, né, que eu também atendo em 187 municípios do estado. E agora juntando, então, esses dois trabalhos, o Instituto e a Federação Estadual das APAES, a gente está sempre presente das ações, né, talvez não tão presente fisicamente, mas enfim, com ações, com cursos, né, a gente tem dado muita capacitação, porque, como eu te falei, são diagnósticos às vezes imprecisos e como está aumentando muito realmente a demanda das pessoas com espectro autista, a gente nem tem tantos profissionais preparados. Isso é uma das grandes missões da Federação e da Fundação Catarinense de Educação Especial, capacitar profissionais para atender bem a nossos educantes. Dona Alice, então, a gente pode deixar aqui o contato da Federação para que as pessoas se engajem nessa causa na semana e no mês? Isso. Vamos deixar, você vai botar na telinha, né? Obrigada, Dona Alice, pela sua presença aqui com a gente. A gente fica na torcida, né, para que todo mundo aí dê as mãos, possamos construir essas pontes e derrubar essas barreiras. É isso aí. Eu que agradeço muito essa oportunidade, espero que todas as pessoas que nos assistam façam a sua parte no que se refere à inclusão e dar oportunidade às pessoas com deficiência. Muito obrigada. A gente se encontra no próximo Rede de Inclusão. Até lá.